Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a instrutora Mari Beluco, essa é a sua escola de Swastia Yoga pelo YouTube. Se você está chegando agora, dá uma olhada na lista com aulas de nível iniciante para que você possa conhecer as bases aí da nossa prática. Se você já vem me acompanhando e já sabe, escolhe um cantinho bem tranquilo da sua casa, estende o seu tapetinho, é hora de praticar. Então, vamos começar aqui a nossa prática de hoje, colocando as pernas cruzadas, a coluna bem ereta e as mãos em Shiva Mudra. Agora, feche seus olhos, faça algumas respirações bem profundas. Enquanto isso, busque aquietar os seus pensamentos e até mesmo o seu corpo, observando se é confortável estar imóvel, imóvel fisicamente e imóvel mentalmente, deixando a sua mente quieta, silenciosa, apenas como uma observadora de tudo o que está acontecendo aí dentro de você. Esse é o momento para você deixar de lado tudo aquilo que não tem relação com a sua prática, tudo o que veio acontecendo ao longo do seu dia e conseguir estabelecer essa conexão, essa presença no momento, no agora. Sinta o quanto isso é importante, ter a capacidade de se desligar das demais coisas e conseguir se concentrar em você, conseguir estabelecer a percepção daquilo que acontece, que acontece, que existe da pele para dentro. Existe um universo a ser percebido. E esse universo vai sendo desvendado cada vez que você se senta para praticar, expandindo cada vez mais a sua consciência acerca do que você é, do que você sente, do que você pensa, da sua essência. Toque seus polegares, leve suas mãos unidas à frente do peito, em Pronam Mudra. Siga com os olhos fechados, perceba a conexão de uma mão na outra, perceba a diferença de um gesto para o outro. E, através do Pronam Mudra, iniciamos a segunda parte da nossa prática, o segundo Angapuja, retribuição de energia. Visualize as suas mãos carregadas de energia, representada por uma luminosidade dourada bem intensa, que vai partir das suas mãos para todo esse ambiente onde você está praticando, como se você quisesse enfeitar o ambiente, preparar o ambiente para esse momento da prática. Visualize que você lança sobre esse lugar a vibração da prática, de evolução, de autoconhecimento, de expansão da consciência. Visualize, então, essa energia envolvendo também a sua instrutora aqui à frente. Nesse momento, eu tenho a honra de representar uma linhagem de pessoas que, ao longo de milhares de anos, praticaram e ensinaram o Yoga. E, através da minha presença, você se conecta a toda essa linhagem. Visualize que o seu Púdia envolve também o meu professor, The Rose, e, indiretamente, a todos os professores que foram sucedendo, cada um de nós, no sentido contrário, né? Indo lá para trás, até chegar a Shiva. A Shiva você oferece também o seu Púdia, a sua presença, a sua prática, a sua gratidão. E, assim, nos conectamos todos. Você é uma ponta dessa corrente que nos liga através dessa filosofia, desse conhecimento que temos em comum. Em seguida, abra seus olhos e vamos fazer juntos o terceiro Anga Mantra, vocalização de sons e ultrassons. Então, vamos fazer primeiro o Kirtan, o Mantra de Efeito Extroversor, e depois vamos fazer o Japa, Mantra de Efeito Introversor, feito com os olhos fechados. Então, o Kirtan você faz com os olhos abertos e o Japa com os olhos fechados. Então, acompanha aqui junto comigo. Natarajá, 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 Nartanasundara, Natarajá, 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 Nartanasundara, Natarajá, Shivarajá, Shivarajá, Shivakamipriya, Shivarajá, Shivakamipriya, Shivarajá, Chidambare sa Natarajá, Parampurusha, Shivarajá, Parampurusha, Shivarajá, Nataraja, Nataraja Narthanasundara nataraja Nataraja, Nataraja Narthanasundara nataraja Shiva Raja, Shiva Raja Siva Kamipriya Shiva Raja Sivaraja, Sivaraja, Sivakami Priya Sivaraja Chidambaresa Nataraja, Parampurusha Sivaraja Chidambaresa Nataraja, Parampurusha Sivaraja Nataraja, Nataraja, Nartanasundara Nataraja Nataraja, Nataraja, Nartanasundara Nataraja Sivaraja, Sivaraja, Sivakami Priya Sivaraja Sivaraja, Sivaraja, Sivakami Priya Sivaraja Chidambaresa Nataraja, Parampurusha Sivaraja Chidambaresa Nataraja, Parampurusha Sivaraja Agora com os olhos fechados, faça junto comigo Om, 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 Om Oh, 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 Oh Oh Om. Om. Deixe a sua mente em silêncio. Procure assimilar o efeito sutil dos mantras. Os mantras fazem vibrar nossos chakras e nadis, que são os centros de captação e distribuição de energia e os canais por onde a energia circula no nosso corpo. Ao fazê-los vibrar, ajudam a limpar, a deixá-los livres para que possamos ter um fluxo mais fácil dessa energia que circula. E agora que já fizemos esse trabalho de limpeza através dos mantras, vamos absorver mais energia através do quarto anga pranayama. Expansão da bioenergia através de respiratórios. Leve as mãos sobre os joelhos, polegar e indicador unidos, palmas voltadas para cima se você estiver praticando de dia ou para baixo se estiver praticando à noite. A respiração se mantém nasal, profunda e consciente o tempo todo, trabalhando assim a respiração completa que você já aprendeu. Agora, você vai passar a alternar o funcionamento das narinas, fazendo nadis, shodhana, pranayama. Então, você vai obstruir uma das narinas e vai inspirar. Com os pulmões cheios, troca a narina em atividade e exala pela outra. Com os pulmões vazios, você sustenta a mesma narina e inspira de novo. Com os pulmões cheios, você troca e exala pela outra. Então, a mecânica da alternância das narinas é sempre inspira, troca, solta, inspira, troca, solta. Mantenha o Nhanamudra nas duas mãos o tempo todo. Então, a mão que está alternando as narinas, ela também se mantém no Mudra. A partir do momento que você sentir que essa mecânica está bem assimilada, está bem automatizada, aí você começa a contar um ritmo. Eu sugiro o ritmo 1, 2, 1, 0. Então, você inspira em um tempo a sua escolha, segura os pulmões cheios o dobro desse tempo, solta o ar no mesmo tempo da inspiração e já começa uma nova inspiração. Então, você tem aí a retenção com os pulmões cheios, no dobro do tempo da inspiração e da expiração. Continue fazendo. O Nadi Shodhana também é uma técnica que contribui para a limpeza das nadis. Então, você vai visualizar esses canais por onde a energia circula, bem brilhantes e bem translúcidos, fazendo com que o fluxo de energia dentro do seu corpo esteja cada vez mais livre, cada vez mais aberto. E você vai visualizar o seu corpo todo brilhante, numa tonalidade prateada, translúcida, como se o corpo fosse perdendo a densidade e fosse se transformando num corpo feito somente de energia. e essa energia fluindo da forma mais harmônica, mais livre possível, gerando assim uma sensação de bem-estar profundo, de serenidade, de introspecção, que são também efeitos relacionados a esse pranayama. Concentre-se. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Volte a respirar naturalmente, no seu ritmo natural, com as duas marinas Observe um pouquinho a sua respiração, a sensação depois de executar a técnica E daqui você vai ficar em pé, sem o auxílio das mãos, para passarmos ao Anga Cria Atividade de purificação das mucosas Então os Crias são as técnicas de limpeza do organismo A gente já fez o mantra que ajudou a limpar os canais de energia O Nadi Shodhana que reforçou um pouquinho mais essa atividade, essa limpeza, essa purificação E agora os Crias vão atuar de forma um pouco mais profunda nesse sentido Então você vai ficar em pé E daqui vamos passar a execução do Nau Likria Então se você já vem praticando comigo, já conhece o Nau Likria Se você ainda não consegue fazer, pode fazer apenas a movimentação para dentro e para fora do abdômen Ou se você já consegue dominar a rotação do reto abdominal Aí sim é o Nau Likria Então você vai soltar todo o ar Vai trazer as mãos aqui sobre as coxas E vai puxar o abdômen para dentro e para cima da forma mais profunda que você puder Essa profundidade é bem importante para que haja uma pressão realmente sobre os órgãos abdominais Essa pressão que vai ajudar a massagear os órgãos e ajudar o corpo a eliminar toxinas A eliminar impurezas que possam estar presas aí principalmente no duto digestório e excretor Então você vai atuar bastante aí sobre os órgãos da esfera digestiva e excretora Se você ainda não consegue fazer, vai treinando, não desiste É uma técnica mais desafiadora, mas é uma técnica bastante importante aqui dentro do nosso acervo Então aproveite também para treinar o seu fôlego Deixando o máximo tempo possível os pulmões vazios Isso vai ajudar você a treinar o seu controle sobre a respiração Que também é um aspecto bem importante aqui para a prática Obrigado Próxima vez que você precisar inspirar, finaliza aqui a execução do Naulicria Se você quiser fazer por mais tempo, por exemplo, se você tiver com tempo de fazer e está acordando agora com a barriga vazia É um ótimo momento para você fazer E aí você pode ficar mais tempo fazendo, dar um pause no vídeo e faz É legal você criar o hábito de contar quantas vezes você faz, quantos movimentos você consegue fazer por fôlego Para que você consiga ir estabelecendo pequenas metas de avanço Eu, por exemplo, gosto de fazer mil Naules todos os dias ao acordar Então eu vou contando quantas movimentações eu faço Quando chega em mil, eu paro É um jeito de você colocar aí foco e disciplina na execução da técnica Então fica a minha sugestão aí para você Agora a gente vai passar para o sexto Anga Asana Então vamos deixar aqui os pés levemente afastados Os braços soltos Feche os olhos um pouquinho E concentre-se no seu corpo Crie uma percepção de cada parte dele Procure, procure deixar o corpo relaxado Procure se concentrar bem A partir daqui o corpo físico se torna a nossa ferramenta de auto-percepção, de observação Então vamos usar o nosso corpo da forma mais consciente possível Em seguida você vai abrir os olhos e vai girar o seu pé esquerdo para fora Vai trazer aqui o seu pé direito para cima, segurando E vai elevar essa perna Deixa eu vir um pouquinho mais para trás para me dar espaço aqui Então puxa a perna Abre bem a região peitoral E aqui sustenta em Nataradyasana Abre mais Vai lá no seu melhor E em seguida Gire para compensar Todos os movimentos devem ser bem conscientes Procure fazer a sua prática de asana com bastante atenção Para ir sentindo o seu corpo Vai lá no seu melhor Desculpar E volte Ao voltar Já afaste seus pés Deixando mais ou menos Cinco palmas de distância entre eles Desce o seu tronco lá na frente E daqui você vai girar o seu tronco na direção da perna esquerda Então vem com as duas mãos na direção da perna Puxa o seu tronco Puxa o seu tronco E cuide para não deslocar os quadris Apenas o tronco vai girar na direção da perna Apenas o tronco vai girar na direção da perna Apenas o tronco vai girar na direção da perna Próxima expiração Avança o máximo que você conseguir na direção da perna Segura um pouquinho sem ar Contraia os esfínteres do ânus e da uretra Puxa o seu abdômen para dentro Quando você precisar de ar Vem com o tronco aqui para o centro E vai na direção da outra perna Compensando E vai na direção da perna Na próxima expiração vai lá no seu melhor Segura sem ar De novo Contração dos esfínteres Abdômen para dentro Quando precisar respirar Vem para o centro E aqui do centro Você vai girar de novo Na direção da perna esquerda Mas agora vai girar a perna junto E vai flexionar Gira o pé lá de trás Deixando ele na pontinha Apoie as mãos aqui Bem na linha dos seus ombros Mantenha o joelho na linha do seu calcanhar E olha lá para frente Se possível Procure manter os olhos fechados Durante a sua prática Isso ajuda você A se manter mais concentrado Mais introspectivo E assim você vai aprofundando A sua experiência Aqui no Sadhana Desce até tocar o joelho de trás no chão Dorso do pé E daqui ó Abra bem Elevando os braços E retroflexionando Projeta os quadris bem para baixo E abre bem o peito Agora gire o seu tronco Fazendo uma leve torção Leve a sua mão direita lá na panturrilha E puxe aqui ó O braço esquerdo para cima Olhe lá para baixo Na direção da sua perna E sustente Muito bem Volte aqui para o centro Suba E vamos girar lá para o outro lado Mantenha os olhos fechados Concentre-se bem Como você já conhece A regra de localização da consciência Mantenha a sua atenção Na região mais solicitada Ao longo da permanência Você pode aplicar visualização Se você quiser Visualizando luminosidade alaranjada Para estimular Ou azul celeste Para sedar essa região Desça tocando O joelho esquerdo no chão Dorso do pé E retroflexione E agora faça uma leve torção Trazendo a sua mão esquerda Aqui na panturrilha Olhe lá para baixo Mantenha o braço direito lá em cima Volte aqui para o centro Apoie com as suas mãos no chão de novo Pontinha do pé lá atrás E daqui junte Os dois pés lá atrás Em Chiatuspa Dasana Alinhe bem as suas mãos Com os seus ombros Encaixe seus quadris Deixando o corpo bem retinho Feche os olhos E comece a contar O tempo da sua respiração Vou propor aqui Que você utilize A respiração quadrada Durante essa permanência Que tem as quatro fases Da respiração iguais Deixando o corpo bem reso E ativa o corpo bem reso É um período de flor E ativa o corpo bem reto As suas mãos no chão Mas vamos ver Leve os quadris lá para cima, agora a respiração fica livre, no entanto você vai fazer uma leve contração da glote, de forma que a sua respiração ela produza um leve ruído, como se fosse um ronco, que é o Ujai Pranayama. O Ujai Pranayama O Ujai Pranayama Na sua próxima expiração, vá lá no seu máximo, estendendo bem as pernas, estendendo bem as costas e permaneça com os pulmões vazios, pelo tempo que você puder. Quando você precisar respirar, volte aqui para o alinhamento central, toque com os seus joelhos no solo, e leve os quadris lá para trás, trazendo as mãos aqui no chão, apoiando a testa sobre as mãos e aqui permaneça em Kurmasana, com a respiração livre. Obrigado. 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 Em seguida, leve seu tronco. e daqui vamos girar, trazendo o apoio do joelho esquerdo e o pé direito lá na frente. O seu pé vai ficar na linha do seu joelho e você vai afastar um pouquinho mais, produzindo uma leve abertura pélvica aqui entre as suas pernas. E daqui você vai descer na direção da sua perna direita em Parigrasana. Feche seus olhos, relaxe bem o ombro e o pescoço. O braço esquerdo vai tracionar bem, abrindo a posição, cuidando para que o braço não fique caindo aqui para frente. Faça a força dele lá para trás. E então suba lentamente ao subir. Apoie com a sua mão esquerda aqui no chão e eleve a sua perna direita. Toque com esse pé lá no chão. Traga o apoio aqui para a sua mão com bastante firmeza e tire o apoio desse joelho, sustentando essa perna elevada. Se aqui for muito difícil para você, você pode levar esse pé lá para frente e passar ele por cima do outro. Volta o joelho para o chão e vamos inverter a posição para fazer a compensação. Então, primeiro, estende a perna esquerda, deixe uma leve distância aqui para que o seu joelho fique em um ângulo um pouquinho maior do que 90 graus e vamos lateroflexionar. Desça bem, indo no seu melhor. E na sequência, suba, apoie a mão e suba a sua perna. Desce a roupa lá no chão. Leva o apoio aqui para a sua mão e tira o apoio do joelho. Tirou o apoio aqui, desce e daqui vamos afastar bem os pés. Então, você vai afastar bem os seus pés, num ponto que seja confortável para você, para a sua flexibilidade. Não importa se é muito ou se é pouco, importa que você sinta que está alongando aqui, tá? Então, afastou aqui, você vai deslizando as suas mãos para frente, que pode ser aqui nas pernas ou pode ser no chão e vai sustentar o seu tronco lá na frente, relaxando bem a musculatura das costas, soltando o ar lentamente. Vou ajustar um pouquinho mais aqui. De forma que você possa avançar gradativamente. Feche seus olhos e aqui sustente. Vai observando como, através da permanência, o corpo vai cedendo. Vai se ajustando ao asana e lentamente você vai conseguindo ampliar os seus limites, vai conseguindo avançar. Não precisa ter pressa, trate o seu corpo sempre com muito carinho, com muito respeito. Vai se aproximando do seu ponto de máxima flexão. Não importa o quanto é esse máximo para você hoje, não importa que você sinta que você deu o seu melhor. E na sua próxima expiração, aí sim você vai chegar realmente no ponto de máximo esforço. Vai se sentir feliz aí pelo que você conquistou hoje. E vai voltar devagarzinho. Ao voltar, você vai fazer uma torção. Vakrasana. Então, com as mãos aqui no chão, ajuda a girar o seu tronco na direção da perna esquerda. A mão direita vai pegar aqui pela coxa, a mão esquerda segue lá atrás e aqui você sustenta. É importante que os isquios estejam bem colados no chão e a coluna retinha. Na sua próxima expiração, torça o máximo que você conseguir. Segure um pouquinho sem ar. De novo, contração dos esfínteres, abdômen para dentro. E quando você for inspirar, mova-se aqui para o centro e solte o ar torcendo, fazendo a compensação do Vakrasana. Solte o ar da sua melhor torção. E volte aqui para o centro. Ao voltar, você vai voltar os pés aos pouquinhos. Então, vem movendo devagar até que seja confortável você flexionar os joelhos. E vai juntar os dois pés lá na frente, para se deitar lentamente, sem despencar. E daqui você vai fazer Chakrasana, que é uma retroflexão. Então, deixa eu vir mais para frente aqui. Você vai trazer os pés aqui pertinho dos quadris, pés afastados um do outro. As mãos aqui atrás dos seus ombros e vai empurrar o chão, tanto com as mãos quanto com os pés. Se os seus ombros ainda não saírem do chão, não se preocupe. Mantém no ponto em que você conseguir sustentar. Relaxe bem o pescoço quando subir e contraia bem os seus glúteos. Relaxe bem o pescoço. Desce o máximo, inspirando, abrindo bem o peito. E desça lentamente. Ao descer, abrace suas pernas. Leve a testa na direção dos joelhos. E daqui, a gente vai passar para as posições invertidas. Se você for fazer sobre os ombros, já está na posição correta. É só subir as pernas e os quadris. Se você for fazer sobre a cabeça, como eu, aí você gira de frente para o chão. Eu vou tirar aqui a minha blusa e o meu microfone. E aí 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 Desça devagar e permaneça com o tronco abaixado ou com pence caso você tenha feito a invertida sobre os ombros. E daqui você vai se deitar com as costas no chão para passarmos ao sétimo Anga Yoga Nidra, técnica de descontração. Desça devagar e permaneça com o tronco abaixado ou com o tronco abaixado ou com o tronco abaixo. E assim vá se entregando a esse momento de descanso. Feche seus olhos com suavidade, porém permaneça acordado e lúcido, de forma que você possa escutar tudo o que eu disser e filtrar assimilando apenas aquilo que você quiser. Relaxe, soltando bem os seus pés, os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos, as coxas e os quadrinhos. Solte completamente a região pélvica, a musculatura dos glúteos, a sua lombar e o seu abdomen. Relaxe o seu tórax, relaxe seus ombros, escápulas, a musculatura dorsal. Afrouxe braços, antebraços, mãos e dedos. Solte bem a região cervical, descontraindo seu pescoço, nuca. Relaxe todo o couro cabeludo, a testa, as têmporas, as pálpebras. Vá soltando as maçãs do rosto, as narinas, as orelhas. Afrouxe os maxilares, deixe os lábios entreabertos, a língua solta dentro da boca. E assim, mergulhe numa sensação de quem está se derretendo no chão, se desfazendo como se fosse feito de areia em milhares e milhares de pequenos pedacinhos. Cada um desses pedacinhos representa uma faceta sua, uma característica, algo que seja único em você. Esses pedacinhos vão se espalhando, você vai se dissolvendo. E cada uma dessas partículas agora vai flutuar em uma direção diferente, se espalhando pelo planeta, pelo espaço, colhendo cada uma delas impressões, conhecimento, percepções. Ora, você percebe que você tem contato com o elemento terra, fogo, ar, ou até mesmo com o vazio, com o vácuo do espaço. Você percebe que você está espalhado indefinidamente, que a sua percepção de si mesmo se expandiu. E assim, você se sente onipresente, você se sente gigante, você se sente conectado com a força e o poder do universo. E assim, você se dá conta de que tudo aquilo que você tem dentro de você, que essas características, cada uma dessas partículas, está também lá fora. E tudo que está lá fora, está também aí dentro de você. que você é parte desse todo e que o todo é parte de você. Aos poucos, imagine que essas partículas começam a se aproximar, como se um enorme ímã estivesse trazendo-as de volta para esse mesmo lugar onde você começou o seu relaxamento. elas vão se aproximando e vão novamente recompondo esse enorme quebra-cabeças que é você. Mas agora trazem junto consigo a experiência de cada um desses lugares por onde você se expandiu. e você reforça ainda mais de que dentro de si existe toda a consciência, todo o conhecimento do universo. Vai visualizando o seu corpo ganhando novamente a sua forma física, o seu eu se recompondo como um todo, um todo representado pela soma de cada pedacinho, de cada característica, de cada conhecimento. E assim, você se sente pronto para retornar. Comece a perceber melhor o ambiente ao seu redor, escutando o som da minha voz, os sons do seu corpo, os sons do ambiente. Faça respirações profundas e perceba os aromas. Movimente a sua língua dentro da boca e desperte o seu paladar. abra seus olhos, enxergue cores e formas ao seu redor e por fim, toque os dedos das mãos uns nos outros, despertando o seu tato, perceba a temperatura do ambiente. Comece a movimentar o seu corpo, espreguiçando-se deliciosamente. Estique-se, tracione, boceje, sorria. Sinta-se acordado, lúcido, cheio de disposição, de vitalidade e principalmente de alegria. E no seu tempo, conforme você for se movimentando, se espreguiçando, sem pressa, você vai se sentar como no início da nossa prática, deixando as pernas cruzadas, as mãos em estiva mudra, vai fechar os seus olhos novamente. Relaxe bem aqui os seus ombros, deixe a sua coluna bem alinhada, os olhos fechados com suavidade, um leve sorriso no seu rosto. e então imagine bem aqui na região do intercílio um pequeno ponto de luz e concentre-se ali, nesse ponto, deixando a sua mente quieta, silenciosa, cultivando a estabilidade e a profundidade desse momento. Concentre-se nesse ponto de luz e a partir daqui procure não pensar em mais nada. apenas desfrute, concentre-se, sinta, medite. um doom trocantos e E aí Então uma inspiração profunda ao expirar abra seus olhos e aqui finalizamos a nossa prática de hoje espero que você tenha gostado dessa prática ortodoxa de Swastya Yoga onde a gente teve os oito angas as oito partes da prática Mudra, Pudya, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoganidra e Samyama essa é a estrutura mais clássica de uma prática de Swastya Yoga espero que você tenha gostado se gostou, contribui aí com o crescimento do canal deixe o seu like, compartilhe o vídeo se inscreve, ativa as notificações assim você vai ficar sabendo sempre que tiver uma nova aula se você tiver dificuldades aí de perceber se você está fazendo a aula corretamente tem um vídeo que eu fiz falando sobre as dicas de como perceber se você está praticando certo aí em casa quando não tem a supervisão de um instrutor dá uma olhada nesse vídeo tenho certeza que você vai gostar espero você na nossa próxima aula e aí Abertura